Bem-vindos ao Budog Nerd! Vamos conferir agora os principais lançamentos de games de novembro, então fica ligado aí! Bom galera, e antes de começar, já se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui do Budog Nerd. E galera, então já no dia 6 de novembro a gente tem o lançamento do Dirt 5, Dirt 5, né, que vai sair pra Playstation 4, Xbox One, PC, mais pra frente nesse mês, quando forem lançados os consoles, vai sair também versão pra Playstation 5, Xbox Series S e Series X, e no ano que vem vai sair uma versão pra Stadia. Bom, e a promessa da Codemasters é entregar um jogo com uma pegada bem arcade, né, e bem divertida. Tem uma galera que eu sei que não curtiu tanto o Dirt 4, né, mas os caras disseram que a ideia aqui é trazer um game bem acessível, com vários carros ali, vários modos, pra não trazer uma experiência repetitiva. E aí no dia 10 de novembro a gente tem o lançamento de Assassin's Creed Valhalla, que vai sair pra Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X, Series S, PC, Stadia, e no dia 12, dois dias depois, vai sair junto com Playstation 5, uma versão de Playstation 5. E esse é um dos games que a gente mais tá aguardando pra esse ano, né, tanto que a gente fez série completa do Assassin's Creed Origins e do Odyssey aqui no canal nesse ano, e as duas séries foram jogadas pela Gabi, foram quase 50 lives aqui no canal, ela inclusive platinou os dois jogos, né. Eu sei que ela tá muito no hype pra curtir o game, e pelo que já deu pra ver, né, o game ele tá seguindo uma tendência de manter os elementos de RPG do Origins e do Odyssey, e agora o game ele tá numa pegada mais próxima do The Witcher, né, até porque nesse Assassin's Creed a gente tem uma ambientação mais medieval, já que o game é ambientado na Inglaterra, na Idade das Trevas, e se a galera curtir muito a gameplay, a gente vai fazer a série completa do Valhalla aqui no canal. E nesse dia a gente tem o lançamento mundial do Xbox Series S e do Series X, então a gente espera já nos próximos dias aqui no canal, trazer vídeo de unboxing e algumas gameplays já rodadas no novo console, então nesse dia a gente também tem o relançamento de vários games de Xbox One, agora na nova geração. E aí dois dias depois, no dia 12 de novembro, a gente tem o lançamento mundial do PlayStation 5, mas aqui no Brasil o lançamento oficial vai ser uma semana depois, no dia 19, e a gente também quer trazer alguns conteúdos de PlayStation 5 aqui no canal, também unboxing e gameplay de vários games que vão ser lançados nesse dia 12, né. E o primeiro desses games, que é um exclusivo de Play 5, é o Astros Playroom, e assim como o Playroom lá no lançamento do PlayStation 4, que servia muito pra mostrar um pouco das funcionalidades do console novo, a galera curtia fazer lives ali com a PlayStation Camera e brincar com os robozinhos, agora no Astros Playroom a ideia é jogar e testar um pouco as funcionalidades do controle novo, né. A gente vai testar aqui o feedback tátil, os gatilhos adaptativos do controle DualSense, além de demonstrar um pouco a capacidade visual e sonora do PlayStation 5. Nesse dia também vai sair um outro exclusivo pra PlayStation 5, que é o Demon's Souls. E esse é um remake de um clássico de PlayStation 3, que serviu de referência pro estilo Souls-like, com aquele estilo sombrio, uma ambientação medieval, dark, e um nível de dificuldade bem alto que obriga os jogadores a terem bastante paciência, né. E já deu pra ver que o game tá lindo demais, e a gente vai trazer gameplay aqui pro canal. E outro game que vai sair nesse dia 12 é o Godfall, que vai sair pra PlayStation 5 e PC. E o game ele é no estilo Lura Slasher, em que a gente controla um guerreiro, né, que tem que explorar a Patreon, e ao longo da jornada melhorar as armas e os equipamentos. Esse foi o primeiro game anunciado oficialmente pro PlayStation 5, e ele lembra em alguns momentos um Souls-like, ele mas com uma pegada mais Destiny. Tem gente chamando ele de Destiny sem armas de distância. É um game que me chamou bastante a atenção desde o início, e a gente vai ter gameplay aqui no canal. E outro game que vai sair nesse dia é o Marvel's Spider-Man, o Miles Morales, que vai sair uma versão pra PlayStation 4 e outra pra PlayStation 5. O game ele é derivado do Spider-Man, do PlayStation 4, mas ele é um standalone, né, ou seja, ele não é uma DLC, ele é um game independente. Aqui a gente vai ver uma sequência da história, mas agora focada no Miles Morales, aprendendo a usar os poderes e assumindo as novas responsabilidades dele. O visual ele tá sensacional, e se a gente se basear no game do Spider-Man, esse aqui tem tudo pra ser muito bom também. Aí outro game que vai sair nesse dia também é o Sackboy, a Big Adventure, que vai sair pra PlayStation 4 e PlayStation 5. E a gente é muito fã da franquia LittleBigPlanet, né, então a gente já jogou tudo que é game com o Sackboy, então esse é um game que a gente tá esperando bastante, né. Os games aqui eles costumam ser bastante criativos, tanto na ambientação quanto na narrativa, e é um estilo de game de plataforma que a gente curte demais, né. Aqui a gente tem uma aventura que pode ser jogada no modo solo, ou um co-op pra até quatro pessoas, então quem quiser conferir gameplay fica ligado aqui no canal. Aí no dia 13 de novembro a gente tem o lançamento do Call of Duty Black Ops Cold War, vai sair pra PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S e Series X e PC. A gente já trouxe a gameplay da Alpha e da Beta aqui pro canal e já deu pra ver que a jogabilidade desse novo COD tá boa demais. Eu curti muito a fluidez da movimentação e os mapas que eles liberaram até agora, mas eu tô curioso demais pra conferir a campanha. Ainda mais que esse novo COD tem a temática de Guerra Fria, que eu curto muito. Eu também quero conferir o modo de aniquilação de zumbis. Aliás, esse modo ele é temporariamente exclusivo pra PlayStation 4 e PlayStation 5, ele só vai sair pra Xbox e pra PC em novembro de 2021. E aí no dia 20 de novembro a gente tem o lançamento do Hyrule Warriors Age of Calamity pra Nintendo Switch. E esse ele é um prequel, né, do Zelda Breath of the Wild, mas com uma pegada hack and slash. E aqui a gente vai poder entender um pouco melhor o que foi a grande calamidade e o que rolou em Hyrule 100 anos antes dos eventos do Breath of the Wild, né. A base da gameplay é entrar em combates de grande escala com vários inimigos ali ao mesmo tempo, além de completar objetivos, capturar fortes e comandar tropas. E aí o último game que a gente separou nessa lista aqui de games mais aguardados de novembro é pra dia 23 de novembro, o World of Warcraft Shadowlands, que vai sair pra PC. E essa é uma expansão que a galera que curte o WoW, né, e MMO em geral tá esperando bastante desde 2018, né, quando saiu o BFA, o Battle for Azeroth. Agora a gente vai explorar as Terras Sombrias, que é o lar de todos os que já foram, né. A expansão vai trazer seitas misteriosas chamadas de Pactos, que incluem missões especiais e habilidades com base na classe e no pacto do nosso personagem. A gente também vai ter Dungeons Dinâmicas, em que cada incursão ali é diferente da outra. E agora no Shadowlands a gente também vai ter um novo sistema de leveling, já que os níveis foram reformatados e o máximo agora vai ser o level 60. E aí galera, o que vocês acharam dos games e dos consoles que vão sair agora no mês de novembro que a gente separou aqui pra comentar com vocês no canal. Comentem aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês. E valeu galera que acompanha esse vídeo e até a próxima!